Acho que é só alegria agora, né? Tipo, uma sensação muito boa, assim. É emocionante também pegar a chave da primeira casa. É um momento onde as palavras são curtas mesmo pra conseguir expressar tudo que eu tô sentindo. Então, agora é aproveitar a casa da gente, o nosso cantinho. Né? A gente não tava esperando um coquetel, não tava esperando essa recepção calorosa. E ainda ter toda essa recepção, ver tudo, poder ver que deu tudo certo, é muito bom. Uma sensação muito boa, assim. Muito, muito boa. Realização de um sonho muito bom e o início de uma nova fase. A chave veio aqui nessa caixinha. Um presentinho. Um presentinho que eu peguei pra mim. Essa caixinha Bluetooth. É tudo um pouco colorido e um pouco neutro com preto, tudo que a gente gosta. Com essa parte toda da construção, qualidade, eu tô bem satisfeita. É, às vezes a gente vê a foto e depois quando você vai ver a realidade, não é exatamente igual. Mas eles fizeram exatamente igual, né? Perfeito. Exatamente, assim. Tudo. Gostei da cor, gostei do jeito, daquele espelho d'água. Eu sinto um astral muito bom e eu gostei muito que eu vejo que é um bairro que tá em crescimento. Então ainda não é um bairro totalmente estabelecido e eu gosto do caminho que o bairro tá tomando. E eu acho que esse empreendimento tá dentro dessa proposta. Eu gosto disso. É exatamente como a gente tava querendo. É. E atendeu tudo, né? Atendeu tudo que a gente tava precisando mesmo e esperando. Eu acho que é um imóvel bom, a planta certa, áreas comuns ótimas, localização boa. Então, só agradecer mesmo. Ah, uma alegria imensa, assim. Uma satisfação e um pedaço disso de ser mãe, né? De poder promover pra eles um ambiente agradável, que vão ter outras crianças, que tem essa área gostosa pra eles brincarem, tranquilos. E essa segurança e tranquilidade. Todo esse esforço foi pra eles. Então, que eles sejam muito felizes aqui. Legenda Adriana Zanotto